Dos dias 27 ao dia 29 acontece no campus da Unir de Rolim de Moura o evento Amostra de Cursos e o 5º Festival de Arte e Cultura. Tem como objetivo trazer uma maior e melhor interação entre os novos alunos até a instituição. Os eventos eles acontecem simultaneamente, então a primeira amostra e o 5º Festival de Arte e Cultura eles acontecem juntos, do dia 27 ao dia 29. As escolas foram agendadas nos períodos em que é possível que elas venham à universidade, mas está acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que tem as escolas que estão visitando a universidade, a gente está recepcionando, as oficinas estão acontecendo nas salas, as exposições estão nos espaços públicos, então quem quiser vir visitar o varal de poemas, a exposição de fotos, as telas, pode ficar à vontade, porque vai estar acontecendo tudo simultaneamente. O Festival de Arte e Cultura já é tradição aqui no campus da Unir do município de Rolim de Moura e dessa vez na sua 5ª edição garante que as atrações vão deixar quem participar satisfeito. A primeira amostra de curso e o 5º Festival de Arte e Cultura são ações que a universidade está desenvolvendo para que a comunidade conheça um pouco daquilo que a universidade oferece, que são os cursos de graduação que nós temos e pós-graduação e também toda essa questão ligada ao fomento da arte e da cultura que também é uma das funções da universidade. Então a primeira amostra de curso é uma ação que vem lá desde Porto Velho, que tem como objetivo os estudantes de Rolim de Moura conhecerem quais são os cursos que a universidade oferece. Então como foi, como está acontecendo? As escolas foram convidadas e aí foram agendadas visitas de 27 e 29 nos períodos para que estudantes do ensino médio viessem então conhecer a universidade. Primeiro eles vão saber um pouco quais são as formas de ingresso na universidade, depois como funcionam os nossos auxílios estudantis, como funciona mais ou menos essa organização. Depois vão passar pelos estandes que estão sendo organizados aqui na nossa quadra que vai falar um pouquinho do que faz cada curso da Universidade Federal de Rondônia, né? Porque as pessoas precisam conhecer a qualidade dos nossos cursos, não só em nível regional, mas em nível nacional e também que a universidade é pública e ela é gratuita, né? Em relação ao quinto festival de arte e cultura, a gente já está na quinta edição e o objetivo também é fomentar a arte e cultura na nossa região, especificamente no nosso município. Como foi desenvolvido? A universidade lançou um edital convidando a comunidade, os artesãos, artistas, professores também que quisessem oferecer à comunidade de modo geral é a sua arte, né? Então alguns estão oferecendo oficinas, aí temos também exposições, então vai ter exposição de arte, de fotografia, de quadros, né? De pintura a óleo. Vamos ter exposição de poemas, os minicursos, tem minicursos de várias modalidades, desde música, também de agroecologia, de teatro, né? Corte e costura, então todos esses cursos estão sendo oferecidos. E atividades e manifestações de palco, né? Então vamos ter apresentações musicais no palco aberto, tem pessoas que vão recitar poemas, enfim, né? Tudo isso vai estar acontecendo dentro da universidade, mas também é aberto para a comunidade.